Fala nação cruzeirense, estamos de volta aqui no nosso canal para trazer as principais notícias do Cruzeiro hoje temos alguns destaques, o principal dela é o retorno do Raul Cáceres, se recuperou da Covid-19 passou um período em isolamento, ficou de fora das últimas partidas e aí o Cruzeiro informou hoje que ele já retornou aos treinamentos e fica agora à disposição do Mozart e aí nos próximos jogos a gente deve ter o Raul Cáceres sendo relacionado a principal dúvida é se nesse primeiro momento para esse jogo de quinta-feira contra o Vasco se ele vai ter condições físicas para jogar, para aguentar os 90 minutos porque a gente sabe que geralmente a Covid deixa algumas sequelas ali a gente não sabe se o Cáceres está fisicamente 100% e também nos últimos dias já que estava contaminado, testado positivo ele não treinou com a equipe, então tem toda uma preparação física para esse retorno dele e vamos ver se ele já volta contra o Vasco e falando em partida contra a equipe carioca esse jogo vai ter transmissão aí da Globo, apesar de ser numa quinta-feira a Globo reservou o horário de 9h30 para transmitir a partida esse jogo que anteriormente estava marcado para acontecer na quarta-feira mas aí por conta da Copa América tem jogo no mesmo horário a Globo decidiu junto com a CBF adiar esse jogo para quinta-feira mas mesmo assim vai haver a transmissão para todo o Brasil pelo que parece nesse primeiro momento no site da Globo consta que vai transmitir até para o estado de Minas Gerais geralmente quando o jogo é em Minas não transmite para o estado de Minas mas nessa situação está parecendo que vai sim ser transmitido a gente tem que aguardar para ver se vai ser mesmo transmitido provavelmente já nessa terça ou quarta-feira a gente deve ter uma confirmação oficial da emissora e aí a gente traz para vocês também hoje a gente teve a informação aí que o Cruzeiro está interessado no atacante Leandro Carvalho de 26 anos essa informação foi divulgada e apurada ali pelo Jorge Nicola no seu canal aqui no YouTube também o atacante de 26 anos que disputou 11 partidas nessa temporada pelo América longe de ser titular titular apenas em duas não marcou gol e aí está na mira do Cruzeiro para a sequência da temporada de 2021 o Cruzeiro tenta essa contratação o jogador pertence à equipe do Ceará e está emprestado ao América até o fim de 2021 então o Cruzeiro teria que conseguir convencer o América a liberar o jogador e convencer também o Ceará a emprestar o jogador para o Cruzeiro então é uma negociação um pouco complicada e a gente vê nos próximos dias como que fica essa situação do Leandro Carvalho a gente teve informação hoje aí também do Samuel Venâncio que o Lucas França está bem próximo de acertar a sua ida para o Guarani ele vai ser emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada inclusive nessa terça-feira ele já é esperado em Campinas para realizar os exames médicos e assinar esse contrato com a equipe do Guarani o Lucas França que jogou na partida contra o Confiança na estreia da Série B naquela ocasião o Fábio foi expulso e ele entrou no jogo e na partida pela segunda rodada contra o CRB o Fábio estava suspenso e aí ele também jogou nas duas partidas ele foi bastante questionado pela torcida principalmente contra o CRB nos gols do CRB a partida com muitos gols 4x3 o jogo ficou e naquela ocasião o Filipe Conceição nem relacionou o Lucas França no jogo seguinte contra a Juazeirense e aí isso repercutiu muito o jogador acabou perdendo espaço na equipe do Cruzeiro não que perdeu espaço porque o Fábio é titular indiscutível dessa equipe mas aí ele acabou ficando um pouco ali sem moral entre os torcedores e por conta disso pode ser que o Cruzeiro esteja buscando uma equipe ali para o jogador ganhar alguns minutos também nesta segunda-feira a gente está gravando antes de acontecer a reunião com os empresários o Cruzeiro vai se reunir a diretoria do Cruzeiro vai se reunir com alguns empresários às 19h e aí a gente teve em primeiro momento até o Aquiles Diniz dizendo que não iria mais acontecer a reunião mas é porque aconteceria duas reuniões diferentes uma exclusiva com o Aquiles ali com a participação do Sandro Gonzalez que é quem está trabalhando aí nesse projeto de clube empresa do Cruzeiro mas aí o Sandro acabou tendo alguns problemas pessoais ali né e não podendo comparecer na reunião hoje e aí o Cruzeiro decidiu marcar com o Aquiles em uma nova data que ainda não foi confirmada e aí vai acontecer uma outra reunião essas 17h confirmada entre a diretoria do Cruzeiro e alguns empresários entre esses empresários o Cruzeiro divulgou aí que está o Emílio Brandi, o Clésio Andrade e também o Alvimar Perrella muito conhecido aí entre a torcida do Cruzeiro né diverge ali as opiniões dos torcedores sobre o Alvimar mas essa reunião vai acontecer a pauta principal dessa reunião é esse projeto de clube empresa essa recuperação do Cruzeiro e a gente fica bastante curioso né pra ver como que vai ser aí o desenrolar desse bate-papo entre a diretoria e empresários né uma situação muito importante pro futuro do Cruzeiro e que a gente aguardou muito tempo por isso e esperamos aí que aconteça mais reuniões como essa e que realmente saia do papel esse projeto o Cruzeiro hoje divulgou que recuperou aí o certificado de clube formador algo muito importante que inclusive prejudicou o clube na situação do Estevão Willian né esse certificado aí o Cruzeiro destacou ainda permite ao clube alguns direitos como o do clube formador né de um percentual em uma futura transferência aí o Cruzeiro pode ganhar e uma assinatura de contrato também com o jogador ali tendo 14 anos então a gente fica feliz com essa notícia o Cruzeiro retomando esse certificado que o Cruzeiro não tinha desde julho de 2020 e que foi perdido ali por consequências das gestões anteriores aí principalmente a do Wagner Pires então a gente fica na torcida porque o Cruzeiro consiga ali se recuperar mesmo financeiramente, futebolisticamente falando e que tudo se retome aí pro caminho normal que sempre foi né esse aqui foi o nosso jornal de hoje trazendo as principais notícias do Cruzeiro eu espero que você tenha gostado lembrando sempre se você gostou se inscreva aqui no canal deixa o gostei se você estiver assistindo aí pelo Facebook vai lá no youtube.com barra diário celeste e se inscreva lá que o vídeo acontece todos os dias por volta ali de umas 7 horas da tarde, da noite aí a gente já tá publicando então se inscreva, deixa o gostei e até a próxima